De acordo com os serviços de emergência da Eslováquia, um homem de 55 anos morreu após o ataque de um urso numa floresta do norte do país. Segundo a polícia, o ataque aconteceu perto da cidade de Haib, nas montanhas de Haithatra, onde a vítima estava a apanhar cogumelos. O Serviço de Helicópteros de Air Transport Europe afirmou que o urso atingiu uma das principais artérias inferiores do homem, provocando uma hemorragia violenta. Esta é a segunda vítima mortal de ataques de ursos na Eslováquia. O primeiro, fatal, aconteceu há quatro anos, na mesma zona.